Você quer saber sobre qualidade de suplemento? Assista nosso vídeo, siga nosso canal e dá um joinha! Meu nome é João Paulo, sou formado em administração de empresas, sou estudante de medicina veterinária e sou empresário no ramo da suplementação. Mais uma vez, análise de suplemento. Desta vez, Athletica Nutrition Best Way. Empresa que foi pioneira na melhoria da saborização e da suplementação no Brasil. Best Way tem mais de 20 sabores de uma proteína deliciosa. Pode comprar, você vai experimentar, vai gostar. Vamos lá! O rótulo diz que temos a informação nutricional em 37 gramas de produto. Em 37 gramas de produto, se diz 25 gramas de proteína. Já vou direto ao resultado. Nossa análise deu 26,58 gramas de proteína, ou seja, mais do que fala no rótulo dentro da legislação que permite uma variação de 20% a mais ou para menos. O produto é show de bola. Tem mais proteína do que fala aqui. Carboidrato, nós temos um pouquinho a mais do que fala no rótulo. Mas, diante de um produto saboroso, um produto que está dentro da legislação, pode comprar. É um produto show de bola. E, para quem tem dificuldade em sabor, fica fácil. Não se esqueça, gente! Isso é um trabalho diferenciado que a gente faz. A gente precisa do apoio de vocês. Então, siga nosso canal, nos contacte por WhatsApp, por direct, ou mande um e-mail para a gente. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Curta nosso vídeo, siga e compartilhe. Isso é uma informação muito bacana. Por quê? Principalmente em momento de pandemia, nosso dinheiro tem que ser... Nosso dinheiro é sagrado, tem que ser valorizado. E comprar produto de qualidade, onde você vai ter o melhor resultado, vale a pena. Mundo Saúde!